Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo e apresentando a especificação desse processador, que seria o último processador Celeron para o Socket LGA-1155, processador Intel Celeron G550. Bom, ao essenciar isso que é a coleção de produtos com processador Intel Celeron mais antigo, o codinome é produtos com denominação anterior da Sandbridge, segmento vertical desktop e o número do processador que é um G550, litografia de 32 Nm e especificações da CPU, número de núcleos 2, número de trainers 2, frequência baseada em processador é 2.60 GHz, com cache, 2 MB Intel Smart Cache e a velocidade do barramento chegando a 5, TDP 65W. Informações complementares, opções de integrada disponíveis, ficha técnica e especificações de memória. O tamanho máximo de memória de acordo com o tipo de memória é 32 GB. Tipo de memória DDR3 de 1066, número máximo de canais de memória são 2, e a largura de banda máxima de memória é 17. Gráficos de processador, com gráficos do processador para gráficos da HD da Intel para a segunda geração de processadores da Intel. Frequência da base gráfica de 850 MHz. Máxima frequência dinâmica da placa gráfica é de 1 GHz. Intel CanSan Video, não. Tecnologia da Intel Intel 3D, não. Interface de vídeo flexível da Intel FDI, sim. Tecnologia de alta definição da Intel Clear Video, não. Número de monitores aceito, somente 2. Opções de expansão, revisão de PCI Express 2.0 e especificações de encapsulamento. Soquetes suportados, FCLGA 1155. Configuração máxima da CPU é 1 e o QS de 69.1 graus. O tamanho do pacote é de 37.5 mm. Tecnologias avançadas. Bom, compatível com a Intel Opnami Memória, não. Tecnologia da Intel Turbo Boost, não. Tecnologia da HT da Intel, não. Intel 64, sim. E o conjunto de instruções é 64 bits. Extensões do conjunto de instruções da Intel SSE 4.1 e 4.2. Estados ociosos, sim. E tecnologia da UNSED, Intel Speedstep, sim. Tecnologias de monitoramento térmico, sim. Acesso de memória rápida da Intel, sim. E acesso de memória flexível da Intel, sim. Segurança e confiabilidade. Nove instruções da Intel da IS, não. Intel Trusted Executão Tecnologia, não. E bits de ativação de execução, sim. Tecnologia de virtualização da Intel, VT-X, sim. Tecnologia de virtualização da Intel para a IS dirigida para VT-D, não. Intel VT-X com tabela de páginas estendidas da IPT, sim. Pessoal, esse daí é um processador Intel Celeron G550, com cache de 2MB, 2,60 GHz, com soquete LGA-1155 para processadores, pessoal, de segunda geração da Intel. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha. Alexandre o Grande e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.